O corpo de bombeiros foi acionado na manhã deste domingo por causa de um incêndio em uma casa no bairro Canaã, em Ipatinga. No apartamento, havia duas crianças que foram retiradas por um vizinho. Não houve registro de feridos. Foi questão de segundos. O fogo destruiu tudo que estava no quarto. Duas crianças, uma de 12 e outra de 3 anos de idade, que estavam sozinhas no apartamento, foram socorridas por vizinhos que ouviram gritos de socorro. Quando me arrumei, minha mulher sentiu um forte cheiro de fumaça, mas ela pensava que tinha vindo de algum eletrodoméstico. Aí foi que no momento chegou rapidamente o corpo de bombeiro e o rapaz já estava ajudando a evitar mais o incêndio. E foi que já o corpo de bombeiro já fez o trabalho, um excelente trabalho já, e conseguiu evitar o restante do incêndio. E graças a Deus todo mundo saiu enleso, bem, e foi isso que aconteceu. As duas crianças estavam neste quarto no momento do incêndio. De acordo com o corpo de bombeiros, foi a menina de 12 anos que sentiu o fogo nos pés e percebeu que o irmão de 3 anos teria colocado fogo no lençol com o isqueiro. As chamas se alastraram rapidamente pelo cômodo. Os móveis ficaram completamente destruídos. E por pouco, as crianças não ficaram feridas. Duas crianças estavam na residência sozinhas. Uma menina de 12 anos e um menino de 3. A menina estava dormindo quando sentiu o calor do fogo na sua cama. E segundo informações que ela passou para o corpo de bombeiros, o irmão de 3 anos estava brincando com o isqueiro no quarto. A polícia militar esteve no local e registrou um boletim de ocorrência. Após serem retiradas do imóvel, as crianças ficaram sob a responsabilidade de um adulto. E a mãe não foi localizada. No boletim de ocorrência da polícia, o caso é tratado como abandono de incapaz e será investigado. Algumas testemunhas chegaram a relatar que é recorrente esse fato das crianças ficarem, da criança maior, adolescente, ficar na supervisão dessa criança menor. Mas a autora não foi localizada para ser conduzida da epó. Foi feito o registro do fato, como crime de abandono de incapaz, mas ela não foi presa em flagrante. O caso agora que vai ficar aos cuidados da polícia civil? Sim, agora fica a carga da polícia civil fazer a investigação e, posteriormente, oferecimento de denúncia, se for o caso, pelo Ministério Público.